Assista agora, Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito, Orocento Prime, Cuidando do Seu Sorriso, Unimed Sul Paulista, Cuidar de Você, Esse é o Plano. Olá, muito boa tarde, Itapetininga, um abraço aos nossos assinantes da TV Itapê. Hoje, sexta-feira, dia 7 de abril de 2023. Não sou o Fábio, sou o Fabrício. Estou aqui para entrevistar o ilustríssimo Padre Saraiva, da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Sul, Santuária Aparecida do Sul. Tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado em ter a sua presença, Padre, aqui no Telescópio. Obrigado. Você sabe que os nossos apoiadores são o Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito, a Ouro Centro Prime, Cuidando do Seu Sorriso e também, claro, da Unimed Sul Paulista. Cuidar de Você, Esse é o Plano. Fique com a gente, eu sou o Fabrício Rocha e está no ar mais um programa Telescópio. É isso aí, estamos de volta agora em definitiva aqui no programa Telescópio, da TV Itapê, para você. Chegamos mais uma sexta-feira santa, mais uma quaresma, que você tenha vivido uma boa quaresma, tenha pensado, refletido um pouco sobre as nossas ações e atitudes. Padre Saraiva, nos conte um pouco sobre o senhor. Quem é o Padre Saraiva? Muito bem. Fabrício, mais uma vez, eu quero agradecer o convite que me fizeram para estar aqui na TVI, sobretudo no programa Telescópio, para partilhar um pouquinho tanto a minha vida, como também esse momento que estamos, que é a Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Eu sou o Padre José Saraiva Júnior, 41 anos, filho de José Saraiva, Maria de Guadalupe, Soares Saraiva, sou natural do estado do Piauí, sou religioso de uma congregação religiosa há mais de 10 anos, missionário do Sagrado Coração de Jesus. Entrei no seminário com 18 anos de idade na cidade de São Luís do Maranhão, lá morei 4 anos, cursei a minha filosofia lá em São Luís, vale lembrar, uma cidade maravilhosa, lá o nosso seminário de filosofia, Padre Júlio Chevalier, que leva o nome do nosso fundador. De lá, eu parti para a cidade de Pirassununga, onde cursei a etapa do noviciado. Do noviciado, eu morei em Itajubá, para terminar o noviciado, o nosso noviciado se mudou, teve um tempo em Itajubá e eu morei um ano. De Itajubá fui para São Paulo, capital, o curso de teologia, 4 anos, na Pontifícia Universidade Católica. Depois, de ordenado, fui em Campinas, como reitor do seminário de filosofia. Depois, fui transferido como reitor do seminário em Pirassununga. E depois, aqui estou, até então, reitor e pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Padre, e por que despertou no missionário Sagrado o Coração de Jesus, Padre? Como que surgiu essa vontade de entrar no MSC? A minha paróquia, Fabrício, a minha paróquia era uma paróquia diocesana, diocese de Floriano. No tempo em que eu morava lá, era diocese de Oeiras Floriano. Hoje é só, foi separado a diocese, hoje é diocese de Floriano. Naquele tempo, era diocese, era uma paróquia diocesana. E o meu paróquia diocesano, o padre Aristides, ele sempre me perguntava, eu era coroinha da igreja, acólito, enfim. Ele me perguntava, João, você não quer entrar no seminário? Eu sempre falei para ele, não, padre. Entrar no seminário aqui na cidade, com os meus pais aqui, não dá certo. Para mim, era algo impensável. Eu não ia sair da casa dos meus pais. E foi quando chegou um bispo novo lá, Dom Fernando Panico, inclusive o bispo que me ordenou, missionário do Sagrado Coração, italiano. Ele chegou e ele chamou os missionários do Sagrado Coração para atuarem na diocese, assumindo aquela área pastoral até então. Depois virou paróquia. A área pastoral Senhora Santana, que é a minha paróquia de origem. Senhora Santana no bairro Aeroporto Velho. Você imagine, Fabrício, dois padres austríacos, o padre Ludovico Laber e o padre João Schmidt, vindo da Áustria, para o interior do Piauí, Floriano Piauí, do frio para o quente, você imagine, para o calor. Isso me despertou. Quando chegaram esses dois padres missionários, eu falei, é esse caminho que eu quero seguir. Então, o que me despertou, na verdade, foi essa missionariedade. Sem falar daquilo que a nossa congregação tem, que é o que também incentiva e agrada a todos nós, que é a vida comunitária. A vida comunitária é algo bastante interessante. Claro, tem suas dificuldades, você nunca conhece o outro, enfim, cada um tem um desejo próprio, um jeito, um gosto, mas a vida comunitária é muito saudável. Seria difícil viver sozinho. E a congregação religiosa, não somente a minha, mas como as outras, elas propiciam isso, a vida comunitária. Portanto, eu diria isso. Primeiro, o despertar missionário, além fronteiras e a vivência comunitária. Padre, e quando o senhor fala assim, despertar missionário, o senhor acha que há essa falta dentro da igreja ainda, ou não? De despertar, de viver um missionário, de sair de uma igreja em saída? Sim, são momentos muito específicos, né, Fabrício? No nosso caso, é porque nós somos uma congregação, de fato, missionária. Claro, independe. Tem dioceses, por exemplo, que os bispos enviam alguns padres para algumas missões difíceis. Antes de vir para Itapetininga, eu estava na diocese de Limeira, onde tinha um, dois ou três padres que faziam trabalhos missionários, inclusive no Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira, e que foi muito positivo. Não somente, claro, vale ressaltar isso, não somente as congregações religiosas missionárias, tem esse dever de fazer a missão, de abraçar a missão, mas também toda a igreja, inclusive os diocesanos, é aquilo, né, Fabrício? Aquilo que o coração despertar. Eu tenho certeza que, se por acaso aparecesse algum padre diocesano pedindo para o bispo, olha, eu quero fazer essa experiência, certamente seria aceito. E quem fundou o Missionário do Sagrado Coração, padre? O nosso fundador é o padre Júlio Chevalier, um padre francês, 1824. Vale lembrar, viu, Fabrício, desculpa, 1854. Vale lembrar que nós começamos esse ano a abertura do bicentenário do padre Júlio Chevalier. Se fosse vivo, estaria completando, aliás, completaria no ano que vem, 200 anos. Então, nós abrimos em março agora, o bicentenário, vamos até março do ano que vem. No dia 15 de março, nós abrimos lá na Vila Formosa, no nosso santuário, Nossa Senhora do Sagrado Coração, o bicentenário, o ano do bicentenário. Então, todas as nossas comunidades, toda a congregação do mundo inteiro. Não é uma congregação pequena, Fabrício, é uma congregação espalhada por todos os continentes. Aqui no Brasil, nós temos três províncias, a província de São Paulo, a província de Curitiba e a província do Rio de Janeiro. A província de São Paulo é que eu faço parte e que abrange aqui São Paulo, capital interior, nordeste, enfim, Minas Gerais, inclusive. Então, é uma congregação de origem francesa, padre Júlio Chevalier, e que esse ano a gente começou aí as celebrações das diversas comunidades, em toda a congregação no mundo, celebrando o seu bicentenário. Vale lembrar que nós temos aí ramificações na nossa congregação. Somos missionários do Sagrado Coração de Jesus, masculino, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, é o ramo feminino, tem as missionárias do Sagrado Coração, e também tem leigos e leigas, famílias, homens e mulheres, que também bebem do mesmo carisma e da nossa mesma espiritualidade, que é o coração do Senhor Jesus. A gente acredita, Fabrício, que é esse coração que move, que mexe, que nos desinstala mesmo, para a missão, para os diversos trabalhos da igreja. Sem dúvida, padre. E como que deu a vinda do Senhor aqui para Itapetininga? Como que foi? Como que funciona essa mudança de padre? O Senhor estava na inspetoria, na retoria de um seminário. Como que funciona, padre? Como que é essa escolha de novos padres para vir para essa mudança? Também não deixa de ser uma ação missionária, de você não ficar parado em um lugar só. Claro. Às vezes a gente tem uma concepção muito errada de missão. A gente pensa que missão é somente para lugares difíceis, que nós temos a nossa província de São Paulo, na qual eu faço parte. Nós temos missão em São Gabriel da Cachoeira. Nós temos missão lá na África. E também temos ali uma missão no Equador. Mas missão também não é só isso. Claro, com todos os seus méritos, estão lá com frades, enfim, que estão lá desempenhando o seu trabalho extremamente difícil, mas valoroso. Mas os outros trabalhos também é missão. E eu estava em Pirassununga, antes de vir para cá. Eu morei em Pirassununga seis anos. Eu cuidei do seminário. Lá tem o seminário, é a primeira etapa. O jovem fazendo discernimento vocacional e descobrindo o que quer, fazer essa experiência da formação para ser padre, na nossa congregação, ele entra na primeira etapa chamada Propedêutico, que é em Pirassununga. E assim que eu fui ordenado, eu fui nomeado para o Propedêutico. Claro, eu já tinha aí uma certa experiência. A gente fazia acompanhamentos vocacionais. Eu, anteriormente de ir para Pirassununga, eu trabalhei em Campinas como formador da filosofia. Enfim, ordenado, formador em Campinas como diácono. Ordenado padre, eu já assumi diretamente a casa de formação em Pirassununga, que é o Propedêutico. Lá eu fiquei seis anos. E te digo, foi uma satisfação. É bom a gente trabalhar com a juventude, ajudar nesse processo, né Fabrício, de descobrir a vontade, qual é o chamado de Deus, é por esse caminho, quantas coisas bonitas eu pude enfrentar. Claro, tem suas dificuldades, como qualquer outra vida tem. A gente está falando de jovens aí com 17, 18 anos. Como a gente teve dúvidas, eles também vão possuir suas dúvidas. E outra, quando a gente entra no seminário, não é certeza de que vai ser. Não, isso é trabalhado, é formado, é conduzido para isso. A gente vai descobrindo. É aquela grande mensagem que a gente conhece. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que escolhe. É nesse processo. Então, eu estava lá. Morei seis anos em Pirassununga. E essa escolha de transferência é... Na nossa congregação, nós utilizamos, ô Fabrício, normalmente esse período de seis anos, que é o que reza o Código de Direito Canônico. A não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, alguma necessidade tamanha, que aí os provinciais fazem um remanejo antes do tempo. Mas, se não, é seis anos, é o período de permanência em um determinado trabalho. Pode prorrogar? Até pode. Depende muito. Por isso que eu vim de Pirassununga, aqui para Itapetininga, porque o meu tempo já tinha vencido lá, seis anos na formação, embora não quisesse vir, porque eu não conhecia trabalho paroquial. Até então, eu nunca tinha trabalhado em uma paróquia. Aqui foi a minha primeira paróquia, trabalhando diretamente. Eu só conheci o trabalho da formação. E o padre que veio em meu lugar, o padre Edivaldo, aqui para Itapetininga, ele era o provincial até então. E ele que insistiu, Júnior, já terminou o teu tempo, é bom respirar novos ares, e é bom mesmo. Foi bom. E aí se deu, portanto, a minha transferência de Pirassununga para Itapetininga. Vale lembrar, quero ressaltar, que eu não sou padre diocesano, eu sou um padre religioso. Tem essa confusão, padre? Tem. Eu sou um padre religioso, missionário, Sagrado Coração de Jesus. Não é o bispo, não é Dom Gorgônio que faz a minha nomeação. Quem faz a minha nomeação é um superior provincial, é um padre que a gente elege, é ele, portanto, que faz todo esse remanejo, toda a organização da congregação. É um padre, hoje é o padre Luiz Carlos Araújo Moraes, mora em São Paulo, que é a nossa casa provincial, juntamente com quatro confrades, que são os conselheiros. Então, eles se sentam, eles que vão avaliando, avaliando a congregação província de São Paulo como um todo, sobretudo as devidas transferências. E, no meu caso, então, o padre Divaldo deu-se o tempo e ele achou por bem eu vir para Pirassununga, para Itapetininga, e aqui estou até hoje. Bom, eu acho que todo mundo, principalmente os paroquianos do santuário, estão sabendo que está chegando também o fim do senhor. Enfim, assim, eu falo do vínculo aqui no santuário, pelo amor de Deus, que o senhor tenha muita saúde aí dentro da frente. O senhor já sabe, assim, o senhor pode contar, o senhor já sabe para qual paróquia, ou o diocese que o senhor está indo? Sim, eu estou indo para o sul de Minas, a paróquia é Nossa Senhora da Soledade, na cidade de Itajubá. Lá é a Arquidiocese de Pouso Alegre. Nós temos vários trabalhos no sul de Minas. O senhor já enganado, o bispo de Pouso Alegre é um religioso também. Ele é um redentorista. É um redentorista. É um redentorista, não é? Exato. Então, essa é a diocese que eu estarei indo. Nós temos vários trabalhos lá no sul de Minas. Nós temos duas paróquias na cidade de Itajubá, nós temos uma paróquia ali, uma cidade próxima, Delfi Moreira, nós temos o seminário no Viciado, que é em Itajubá, nós temos o trabalho das irmãs, filhas de Nossa Senhora, juntamente conosco, que é em Itajubá, e nós também administramos um cemitério lá, que é o cemitério central de Itajubá. É a administração nossa, da nossa paróquia, Nossa Senhora da Soledade. Então, é essa paróquia que eu vou. É uma paróquia central, é a matriz da cidade de Itajubá, e assim o provincial atual me achou de me incumbir para esse trabalho. E a gente vai, viu Fabrício, com muita coragem e determinação. E com certeza o senhor vai fazer um brilhante trabalho, como o senhor fez aqui. Nós temos também alguns vídeos, algumas imagens, alguns projetos que o senhor fez aqui, que já, aliás, o senhor aprimorou, reconstruiu alguns lugares, alguns pontos do santuário. E não sei se o senhor de onde tem algumas imagens aí já na ponta da agulha, para poder soltar para a gente. vai aparecer aí, Padre. Aí é o horto religioso, não é, Padre? É o horto religioso. Depois de revitalizado, hoje a gente utiliza para vários eventos religiosos, missas todos os dias, todos os dias, toda semana, segunda, quarta e sexta, e textos, orações, adoração, encontros, enfim. Ficou muito bonito, hein, Padre? Aquela imagem, essa imagem é da missa do dia 1º de janeiro, missa dos andores. Uma missa também bastante... Missa dos andores, Padre? Isso. Comente um pouco sobre o que é a missa dos andores, Padre. Essa missa, ela é centenária. É a festa de janeiro, que nós chamamos, a missa dos andores. A gente convida todas as paróquias e comunidades da cidade, e todos já sabem desse momento de encontro. Então, eles se reúnem lá na Praça dos Colégios, todos os andores. Esse ano teve mais de 60 andores. Mais de 60? Isso. É a primeira missa da diocese. Ela é realizada aí, no Horto Religioso, Dom Gorgônio, que celebra. Então, é uma missa bastante enriquecedora. Eles vêm lá do centro da cidade, da Praça dos Colégios, em procissão, até aí, até o Horto Religioso. A gente deixa tudo muito bem preparado, com tendas, cadeiras, água, banheiro, enfim. É uma celebração muito bonita nesse dia. Então, é todo dia, 1º de janeiro, essa missa dos andores, que nós chamamos. E o coração, Padre, como que está? É difícil, Fabrício. De fato, é difícil. Não é fácil. A gente tenta ali controlar um pouco. É um vínculo que cria, né? Então, é complicado esse corte, assim, talvez repentino para muitos, mas a gente já, queira ou não, já é um pouco treinado nesse sentido. Mas, mesmo assim, a gente sente. E eu te confesso que eu sou um pouco, meio que, sentimental para essas coisas. Então, isso me afeta muito. Agora, eu confesso que ainda não. Porque, como eu estou num movimento de Semana Santa, de celebrações, de tantas coisas, a gente não para para pensar direitinho. mas, eu tenho certeza que, quando chegar ali domingo, segunda, aí sim, a ficha um pouco cai, o dia vai se aproximando, e aí a gente sente, né? Mas, eu saio com o coração repleto de generosidade e, com aquilo, ô Fabrício, missão, o dever foi cumprido. Sim, e muito bem cumprido. Com um coração muito tranquilo, nesse sentido. Isso é importante. Olha lá o senhor lá, celebrando uma missa lá. É, na Capela do Horto. Aí, foi a reforma do... Essa é a reforma do Salão Paroquial. Salão Paroquial. É. Nosso Salão Paroquial precisava de uma grande reforma, e nós fizemos isso. Estava bem deteriorado. Bem deteriorado. E só ficou as paredes mesmo, né? Do teto até o piso, foi tudo modificado. Deu muita dor de cabeça, Fabrício? Um pouquinho, porque a gente não esperava, não esperava alguns defeitos que encontramos, né? Por exemplo, o contrapiso teve que tirar tudo. Então, foi uma grande reforma, não foi pouca, não. Mas a gente entrega para a comunidade. Tem até ali, nós fizemos até uma pracinha, entrega para a comunidade. Isso é bom, sabe por quê, Fabrício? O povo vê. A gente faz as festas de outubro, de janeiro, tem entrada de dinheiro. Então, o povo vê. O dinheiro foi aplicado aí. É da comunidade, é da paróquia, é do povo de Deus. E é uma coisa interessante. Olha lá, aí também o senhor reformou também, que é o estacionamento, né? Isso, é o estacionamento na frente. O senhor comentou uma coisa que é bonito, né? Não é para o padre, não é para quem está lá dentro. É para toda a comunidade. É. Diferente se ela vai na missa todos os domingos ali do santuário, se ela vai na catedral, ou se vai uma vez por mês numa missa que seja, mas faz parte. Isso que é muito bonito isso, né? Padrinho, e esse padrinho aí que o senhor está carregando, o que é isso aí? Ai, ai, ai. É uma facsímile do senhor, né? Isso foi uma homenagem que a catequese fez na última missa da catequese, que foi justamente a primeira eucaristia. Nós antecipamos a primeira eucaristia. Como eu acompanhei a criançada, e eu estava ali todo sábado na catequese, então nós estamos por bem um pouco que antecipar a primeira eucaristia e assim fizemos. Então a catequese fez essa homenagem, é porque todo quarto domingo, Fabrício, a gente tem a apresentação do teatro dos fantoches. Então, tem a Maia, tem o Juninho, então o que eles representam? É os catequistas e os catequizandos, eles fazem, eles partilham o evangelho para as crianças, né? Algo bem interessante. Para não ficar aquela coisa maçante, sempre. A missa de dez horas é para as crianças, então todo quarto domingo é os fantoches que fazem a homilia. E eles preparam tão bem, é impressionante. E claro, vale lembrar, não é uma preparação aleatória, não. Eles preparam ali diante da liturgia que a igreja apresenta. Do dia. Primeira leitura, Salmo, Segunda e o Evangelho. E fazem com muito amor e carinho. Padre, qual que é o carisma do missionário do Sagrado Coração? Assim, qual que é o Alicé, além de, lógico, o Espírito Santo de Jesus Cristo, mas qual que é o Norte que norteiam vocês? O Norte que norteiam é ótimo. É, gostei. O senhor pode anotar para o senhor e levar. Sim. É aquilo que eu te falei anteriormente. É o coração do Senhor. Tanto que a gente carrega como lema, amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. É esse coração, Fabrício, que a gente acredita. Inclusive para a gente enfrentar momentos assim. Ora mais, a gente vai conversar daqui a pouco sobre a paixão de Jesus. E é esse coração transpassado que a gente encontra aí toda a força, toda a coragem para a gente assumir outros trabalhos, mas que ainda a gente não conhece, enfim. É isso, portanto, que nos impulsiona adiante. Então, o coração de Jesus é onde a gente encontra esse remédio para enfrentar todas as feridas e mágoas e todas essas novidades que a gente vai encontrando no dia a dia. O senhor falou que o senhor também está, ainda a ficha não caiu. Mas os seus... Aliás, do santuário, como que fala? Da paróquia e os paroquianos, e do santuário, como que é? Olha, a gente... Qual que é a alcunha que se tem? É paróquia e santuário. Então foi paroquiano também. A gente também chama de paroquianos. Então tem uns paroquianos também, padre, que gravaram uma mensagem para o senhor. Fiquei paro. Que passaram tudo por um filtro antes. O senhor vai ver que eles também estão com o coração apertado e perdeu o padre José Saraiva Júnior. Então, eu acho que o Dione tem os vídeos aí. E a gente vai soltar. Olha lá. Oi, padre. A gente tinha saudade. Foi muito bom servir junto com o senhor aqui no paróquio. Mas, enfim. O senhor é missionário. Foi chamado para essa missão, essa nova missão. E o que a gente deseja é que o senhor seja muito próspero, feliz nessa nova missão. Que Deus esteja sempre contigo e Nossa Senhora Aparecida sempre o acompanhe, protegendo o senhor de todas as adversidades que possam surgir. É com Deus. Olá, padre Júnior. A sociedade São Vicente do Paulo, região 4, vem agradecer pela colaboração e empatia que nos foi dada nesses anos que o senhor ficou à frente do nosso santoado. Deus o abençoe e o nosso... Oi, padre Júnior. Tudo bem? Estou eu aqui no meio da rua para gravar uma homenagem, um agradecimento. por todo o tempo que nós trabalhamos juntos, né? E aí, tantas pastorais, foram reuniões de madrugada, o senhor me acolhendo nos momentos de mais desespero em tantas coisas que nós vivemos, tantos corres que a gente tinha que fazer com tempo curto. Mas quero deixar aí, meu. Muito obrigada, viu? Agora chega um momento, assim, difícil. Difícil de dizer tchau por tantas coisas que nós vivemos, mas uma delas eu quero deixar aqui em destaque, que foi o seu acolhimento com as nossas crianças, principalmente com as minhas crianças. Muito, muito obrigada por o senhor nos ensinar que na divergência nós crescemos, que nas diferenças nós somamos. Obrigada. Oi, Padre Júnior, tudo? Muito bem, quase quero falar de novo. Padre, desculpa fazer o senhor chorar, mas o senhor vê como a empatia e a importância de um padre. O padre, ele não é apenas aquela pessoa que celebra a missa, é uma pessoa que acolhe padre e pai. Ele assume a paternidade de um monte de pessoas, um monte de fiéis. Eu acho que essa paternidade que o senhor assumiu, padre, aqui é muito bonita. Muito bonita porque é bom quando a pessoa deixa saudade. O padre Rafael, um salesiano muito engraçado, ele conta uma frase assim, que uma vez ele foi num velório de um bispo e estava ele conversando e ele foi avisar uma pessoa, um outro padre com quem ele morava, assim, olha, descansou fulano de tal. Aí o padre olhou e falou assim, ele e nós também. Ou seja, descansou todo mundo. Agora o senhor vai deixar saudade. Eu acho que a nossa pouca convivência aqui na TV, de pouco tempo de eu estar aqui também, é tão bom, é tão bom escutar aquela risada do senhor, aquele comentário do senhor, assim, até na Copa TVI o senhor participou, acho que tem até foto do senhor na Copa TVI também aí, que o Luiz tinha selecionado, mas eu acho que o senhor vai deixar muita saudade. Eu acho, eu tenho certeza, porque o senhor mexe com o coração de todo mundo, esse jeito doce do senhor falar. Eu acho que faz falta dessa doçura na vida da gente, dessa correria da vida da gente. Porque são pessoas como o senhor em que a gente encontra contra Cristo, a gente começa a olhar mais. Mesmo a gente, às vezes, sendo afastado da igreja, pessoas como o senhor atraem a gente de novo para a igreja, padre. Eu acho que o senhor vai deixar essa essência aqui, é uma raiz que o senhor carrega com o senhor, e o senhor nunca esqueça disso, padre, que o senhor é muito importante para a nossa cidade, viu? Muito bem, eu que agradeço. Já aproveito a oportunidade e agradeço aqueles que gravaram. É o Toninho, é o nosso diácono. Mas não pensa que acabou ainda não, viu, padre? Ai, meu pai do céu. Não pensa que acabou não. É o Toninho, a Cris, o pessoal dos Vicentinos, eu agradeço muito, né? Como eu te falei, Fabrício, para a gente não é fácil. Para mim, talvez seja um pouquinho mais difícil e complicado, porque foi a primeira paróquia, né? Então, esse vínculo é mais forte ainda, então isso, de fato, mexe. Eu acho que o Johnny tem mais alguns videozinhos lá. Olha lá, padre. Boa noite, padre. Tudo bem? Estamos aqui, infelizmente, para gravar esse vídeo de despedida do padre, né? Mas queria dizer para o senhor, em nome da equipe de coração, uma satisfação trabalhar nesse pouco mais de quatro anos com o senhor, né? Mas o lado bom, e agora nós temos um padre que pode vir cantar em nossa festa, dia 12 de outubro. Né, padre? Um beijo no teu coração. Que Nossa Senhora cubra com o teu mão a tua caminhada. Fica com Deus. Olá, padre Júnior, tudo certo? Passando para deixar uma pequena mensagem de agradecimento por tudo que o senhor fez, pelo nosso santuário e por nós mesmos. Eu serei eternamente grata, padre Júnior, pelos seus ensinamentos, pelas palavras de incentivo, me fazendo forte quando me sentia fraca. O senhor vai embora, mas leve contigo a certeza de que transformou vidas e conquistou muitas pessoas. Seu zelo, seu carinho, sua dedicação incansáveis com as coisas de Deus, serviram de exemplo para todos nós. Realmente, o senhor foi criado para amar. E com as minhas orações sempre que precisar. Querido padre Júnior, muito obrigada pelo seu testemunho de fé e de alegria durante esse tempo que esteve conosco em Itapetininga. Que Jesus, esse mesmo que o amou e o chamou, continue sendo o motivo da sua caminhada. Querido padre Júnior, gostaria de agradecer por todo o carinho, toda a dedicação que o senhor teve pelo pastoral dos coroinhas. Fale meu nome como coordenadora, das crianças, dos responsáveis. Muito obrigada. Deus o abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida, São Tercísio, continue o acompanhando nessa nova jornada. Um grande abraço. Padre, o que falar? É, nesse momento a gente não tem palavras não, né? A gente só escuta e aí acolhe no coração, faz parte. O senhor imagina que o senhor ia passar para o senhor hoje, Padre? Não, não imaginei. Eu pensei que fosse um programa normal, falando de Semana Santa. Imaginei, fosse perguntado, mas não imaginei que tivesse testemunhos, não. Eu fico muito contente. Isso é a prova, viu Fabrício, de que de fato deu certo. De que de fato a proposta foi escutada, acolhida no coração. Obviamente que a gente não agrada a todo mundo, né? Obviamente que não agrada. A gente vai ter encontros e desencontros, amores e desamores, faz parte. Mas o que me deixa mais contente é que a maioria das pessoas entenderam o recado e o fruto foi plantado e ele vai ser colhido. Isso aí. Tem mais alguns aí, Jônia? Vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Padre Jônia, em nome da Irmandade Santíssima. Quero te agradecer por tudo que o senhor fez por nós, por sempre estar junto conosco. E nunca vamos esquecer o senhor sempre chegar em nossas reuniões e ficar sempre participando de todas, lembrando. E sempre ficar lá no fundo, quietinho. E que os santos anjos de Deus e a Virgem Maria sempre te protejam nessa nova jornada do Senhor. Querido Padre Saraiva, em nome de toda a equipe da TV Itapê, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento por todo o carinho, toda a atenção, disponibilidade, cuidado, a amizade que o senhor sempre teve para conosco e que jamais serão esquecidos. Sabemos que faz parte da sua missão, dos desígnios de Deus na sua vida, a sua saída. Mas a queremos deixar aqui registrado todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pelo Senhor. Um grande abraço de todos da TV Itapê. Padre Júnior, quero agradecer pela sua passagem aqui para Itatininga, pelo trabalho que realizou dentro da comunidade. E desejo-lhe sorte nessa nova missão dentro da igreja. Que Deus lhe acompanhe e continue lhe protegendo. Olá, reverendo. Tudo bem? Eu fiquei muito feliz e a TVI está fazendo essa homenagem para o Senhor. O Senhor merece muito e tudo de bom. Eu queria agradecer muito ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo nosso santuário, pelo carinho, pela dedicação, pelo amor, pelo zelo. Obrigado, Padre. O Senhor não é só um padre para mim. O Senhor sabe que o Senhor é meu amigo. O Senhor é o Senhor como um amigo, um grande amigo que eu tive, que eu ganhei. E amigo, Padre, é coisa para se guardar. Do lado esquerdo do peito, junto do coração, Padre. E lá nessa missão em Itajubá, o Senhor seja feliz. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. O Senhor sempre vai estar em minhas orações. Outra coisa, Padre. A hora que o Senhor estiver para cá, se o Senhor não achar no santuário, o Marcelo vai parar na chagrinha, esperando o Senhor. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Oi, Padre. Vim aqui dizer para o Senhor que sou muito grata, muito, muito grata, por tudo que o Senhor fez aqui para nós no santuário. Deixou tudo muito bonito e nos ensinou muita coisa aqui, Padre. Agora, hoje, não vamos despedir do Senhor, mas só vim falar para o Senhor, né? Que eu desejo que o Senhor seja muito feliz na nova missão. E que o Senhor não esqueça de nós. E nós vamos estar sempre também visitando o Senhor. E todos os dias vamos nos encontrar pela Santa Eucaristia. Que o Senhor seja muito feliz na sua nova missão, Padre. E aqui nós ficamos tristes sem o Senhor, mas felizes com tudo que o Senhor fez aqui para nós. E não esqueça da gente, Padre. A gente vai sempre visitar o Senhor. Tá bom, Padre? Um beijo para o Senhor. Vai com Deus. Deus acompanha. Padre Júnior, minha gratidão pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse santuário. Pela sua dedicação. Que Deus o abençoe nessa nova caminhada. Que o Senhor leve para eles tudo que o Senhor deixou aqui para nós. Pelo amor às crianças da catequese. Pelo amor à igreja. Pelo amor ao seu sacerdócio. Que Deus o abençoe nessa nova caminhada. Um abraço. Padre Júnior, agradecemos de coração por estar esse tempo conosco. Um amigo, um irmão, sentiremos muito a sua falta. Suas palavras, seus ensinamentos ficarão sempre vivos em nossos corações. Que Deus o abençoe e ilumine e lhe conceda muita saúde para prosseguir a sua missão. Um grande abraço. Padre Júnior, em todo esse tempo de convivência com o Pároco, pudemos observar toda a sua dedicação e paciência com os movimentos pastorais da nossa paróquia. E com seu jeito especial de ser, foi catequizando e nos transformando. Desejamos que você continue sendo esse pastor que acolhe a grega as ovelhas. Nós agradecemos pela amizade e estaremos em oração pela sua nova missão. Abraços. Padre Júnior. O tempo que passamos com o Senhor foi curto, porém foi muito precioso. Que o Senhor continue levando amor, paz e a boa nova por onde quer que ande. Quanto a nós, só fica a saudade. Deus abençoe. Isso aí, Padre. O Senhor vai tomar uma aguinha agora, Padre? A gente vai chamar um comercial. A gente volta já já aqui no seu telescópio. É rapidinho. A gente já volta. O Padre vai tomar uma aguinha aqui que ele ficou meio emocionado. A gente já volta. A Unimed Sul Paulista conquistou pelo segundo ano consecutivo a nota máxima na avaliação do IDSS realizada pela ANS. Somos referência em qualidade, acesso, sustentabilidade e gestão. Pode confiar. Unimed Sul Paulista. E claro. Andesris. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de uva, para nós não. É o pão que é corpo, é o vinho que é sangue, pela transladação, pela imposição das mãos sacerdotais. Então, talvez seja o ápice dessa celebração de hoje. A instituição é isso que nos dá força e que dá identidade para a nossa igreja. Depois da Sexta-feira Santa, começa nove horas da manhã no Santuário, sete dores de Nossa Senhora, Maria ao pé da cruz, com toda a coragem, enfrentando esse momento difícil. Você imagine uma mãe contemplar o filho na pior condenação de Roma, que é a cruz. Aquele corpo lá estendido, lá em cima, no morro, na montanha, para todo mundo ver. O recado passado é, quem fizer o mesmo vai ficar na mesma situação? Vai ter a mesma condenação? Maria enfrenta tudo isso, mesmo sabendo que Deus dará a sua resposta. À tarde, 15 horas, é uma celebração bastante conhecida, é a exaltação, é a paixão de Cristo, a celebração da cruz, né? Inclusive, nesse ano, a gente tem a benção das cruzes no Santuário. A gente pede, então, você vai para o Santuário, leve uma pequena cruz, vai ter um momento especial que a gente vai fazer a benção das cruzes. Tendo em vista que é o momento que a gente vai adorar Jesus na cruz, nada melhor do que um momento especial de benção. E à noite, é a apresentação do orto religioso, é a paixão de Cristo. O nosso grupo, nós temos um grupo, o grupo de coroação, a pastora da coroação, que é muito forte no Santuário. Eles sempre atuam em maio, que é a coroação de Nossa Senhora, eles sempre procuram um título de Nossa Senhora em maio, e outubro, que é o grande momento aí da coroação de Nossa Padureira, Nossa Senhora Aparecida. E aí, já faz aí uns 3, 4 anos que eles estão fazendo esse momento bonito, que é a encenação da paixão de Cristo. Lá no orto religioso, agora revitalizado, revitalizado. Então, eles encenam toda essa passagem. Inclusive, estão preparando já tudo, deixando da melhor maneira possível. No ano passado, tinha muita gente. Esse ano, então, a espera é bem mais. O padre, a internalização da imagem também do Senhor Morto é bem antigo da Igreja também, bem tradicional isso da Igreja, da nossa Igreja Católica, no caso. Sim. Eu lembro que no sítio, nós íamos, tinha a procissão do silêncio, depois tinha a guarda do Senhor Morto, que a gente falava, que as mulheres levavam flores de verdade, deixavam no caixão de Cristo, onde estava Cristo depositado ali. E aquele que chegava, tirava aquela flor, levava para casa, ou para deixar na água, ou para você mesmo lavar o rosto, ou você deixar dentro da Bíblia. Isso é bem antigo da Igreja também, né, padre? Sim, cada comunidade, cada fiel, vai tendo aí as suas práticas religiosas, práticas de fé, não é? Eu fiz uma vez pastoral, quando eu era noviço, lá, inclusive em Itajubá, numa comunidade, uma comunidade da paróquia, eles faziam também isso, tinha a procissão do caixão, que era com Cristo morto, né? Então, cada um vai fazendo as suas experiências religiosas. No nosso caso, essa entronização, a gente entroniza, como o próprio nome já fala, a imagem do Senhor morto e de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores. Justamente para a gente ver. Uma coisa é quando a gente escuta, outra coisa é quando a gente olha com os próprios olhos. Isso fixa. E aquela concepção de adorar a imagem, não, aqui não entra isso. É um pouco para a gente sentir, para a gente ver, para a gente refletir isso, né? O problema, Fabrício, é porque a gente já sabe o final dessa história. A gente sabe que Jesus nasceu, fez isso, aquilo, vai morrer, enterrou, vai ser crucificado, vai ressuscitar, a gente já sabe. Quem dera, oxalá, se a gente pudesse tirar, esvaziar a nossa mente e viver como o povo de Israel vivia, aquela expectativa. Porque sexta-feira é isso, é o silêncio, é a expectativa. E agora? O que vai acontecer? Aquilo que ele falou, nada se cumpriu, ele morreu, e agora? Se a gente pudesse viver esse silêncio da expectativa, sem saber o que vai acontecer, se ele é tão importante, a gente valorizaria mais essas práticas religiosas e esse momento aqui de Jesus, né? É, ainda nessa fala do senhor, eu tive um professor de filosofia na faculdade, e ele era ateu. Mas ele falou, ele falou uma frase na aula um dia, que eu acho que nenhum católico católico, eu acho que pensa assim, eu pelo menos, ele foi um choque em mim, que o verdadeiro amor só existia em Cristo, porque é a única pessoa que foi capaz de morrer na cruz e até hoje a gente lembra. Hoje o amor está sendo deixado de lado, mas o de Cristo nunca foi deixado de lado, há mais de dois mil anos de idade. Isso é um ateu falando isso. Sim. Fabrício, a grande realidade é, a Sagrada Escritura ainda é um dos livros mais lidos do mundo. Sem sombra de dúvidas, né? O meu mestre de dovisos, hoje ele é, hoje ele é bispo, lá na diocese, lá em Caicó, Dom Maristério, que a gente chama, Dom Antônio Carlos. Ele tinha uma frase que eu acho que é espetacular, o amor não pode não amar. O amor é Jesus, é Deus. E se esse Deus deixar de amar, ele deixa de ser Deus, ele perde a sua identidade. O Papa Bento XVI, no livro Deus Caritas Estes, ele fala isso, o amor Eros, o amor Filos e o amor Ágape. O amor Ágape é o amor que leva Jesus à cruz. Não importa que o outro seja, é filho de Deus, é gente, é criatura, foi por ele que Jesus morreu. É ele que Jesus quer salvar. Aqueles braços abertos na cruz, é nisso que a gente acredita. Independente de quem seja, às vezes a gente gosta de fazer classificações, a gente tem que deixar fora isso. Os braços abertos, o amor é universal. Quem acolher esse Deus? Eu acredito muito nisso. Não existe pecado nesse mundo que a graça de Deus não alcance. Se tocar o coração, se tiver o coração contrito, aquele for abraçado pelo Senhor. Então, é esse momento que a gente vai viver, novamente lá no horto religioso, com a apresentação, no santuário com a entronização da imagem, e depois a apresentação, ele tem mais uma procissão, que é do Cristo morto. A gente vai percorrer algumas ruas da cidade, Tapetininga, e depois a gente termina no santuário, aquele momento ali de despedida das imagens. Eu vi até uma história assim, nossa, mas essa procissão vai ser longa. O dia é para isso. Sexta-feira santa. Sabe, não tem o que fazer nesse dia. Tudo bem, claro, algumas pessoas procuram descanso, e tem que procurar mesmo. Mas, Fabrício, sobretudo é um dia de oração. De meditação, né? De oração, de parar. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, para a sua história. Esse período bonito que a gente tem, daqui a pouco é a Páscoa. Olhe para a sua vida, e se pergunte assim, onde é que eu mudei? O que é que eu mudei? Eu tive a coragem de passar a página, de reescrever uma nova história. Entende? Então, eu acho que é por aí. Não é um dia de ficar fazendo outras coisas. Não, de reflexão pessoal. É um dia, sobretudo, santo. É mais do que um feriado, Fabrício. É um dia santo. Voltar para o céu, a gente olhar para o céu e se perguntar, teve alguém que já morreu por mim. O que é que eu faço? Em sacrifício para os outros, né? Às vezes a gente esquece de fazer essas perguntas, que são importantes. Depois, Fabrício, no sábado, só seguindo, nós temos aí, nove horas da manhã, nós temos uma via sacra que vamos rezar com as crianças da catequese. A nossa catequese, com os catequizandos, todos lá nos novos mosaicos. No horto, né, Fabrício? No horto. Nos mosaicos que foram colocados. É um momento bastante bonito com todas as crianças. E são as crianças que rezam. Elas que rezam. Claro, tem ali uma orientação, tem um segmento que a gente passa para cada um delas, mas elas que vão assumindo todas as leituras, enfim, com a condução dos catequistas. À noite, 19 horas, tem aí a benção do fogo, é a vigília pascal, uma das celebrações mais bonitas da nossa igreja. Mais importantes, eu até diria. Porque é a proclamação da Pásco. É o exulte. Exulte os céus, os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, de São Cantando, que é a grande proclamação. Deus deu a sua resposta. Aqui também, a gente escuta, meu Deus, essa missa é longa, tem mais de cinco leituras, sete, de fato. Mas é uma vez no ano. É uma vez. E é a celebração, a mãe de todas as vigílias. Essa celebração é o que marca a nossa fé. O túmulo está vazio, Deus deu a sua resposta. Aquele grito anterior, lá na sexta-feira, pai, por que me abandonastes? Não é porque abandona não, Fabrício. Sabe, tem alguns momentos na vida que esse momento, ele é nosso. E Deus faz isso com o seu filho. Assumiu? Tem que abraçar. Até na dor, até no sofrimento. Deus não intervém. Porque a gente pensa que Deus, ele tem que intervir tudo. E não é por aí. Ele nos dá força para enfrentar. Ele está do nosso lado para nos ajudar. Mas ele não vai fazer por nós. Não é assim que funciona. Se fosse por isso, ele teria feito com o filho, com Jesus. E não fez. O projeto é dele. Assuma. É depois que Deus vem. Portanto, algumas coisas na vida, a gente olha e vira Jesus, é praticamente do dia a dia, a gente também convive. A gente tem que enfrentar as nossas problemáticas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as tempestades até. Você imagina alguém que descobre uma doença séria. Ai, Deus, vem. Não, eu tenho que enfrentar. Ele vai me dar força, ele está comigo, eu tenho que rezar, mas sou eu que tenho que enfrentar. Tem algumas coisas que ele cai no nosso colo, a cruz, ela é nossa. Então, é nessa celebração que a gente celebra aí a grande ressurreição do Senhor. E no domingo, não falta horário. Domingo de Páscoa, 6, 8, 10, 16. Não tem desculpa na missa. Não tem desculpa. Então, temos aí vários horários, que é o domingo de Páscoa, realmente esse momento marcante aí para a nossa fé. Como é que vai ser esse café comunitário aqui, padre? Então, é um momento aí de socialização lá no nosso santuário. A gente chama todas as pastorais e movimentos. É um momento comum. Cada pastoral leva alguma coisa, bolo, café, biscoito, sal, enfim. E aí, lá na frente... E qualquer pessoa pode também fazer doação, padre? Qualquer pessoa pode. É um momento assim, bem interessante. E olha, funciona. No ano passado, nós já fizemos, funcionou. Interessante. É um momento ali de confraternização, né? Por essa festa celebrada, ressurreição. E a história bíblica nos mostra que é ali no amanhecer de um novo dia, na aurora de um novo dia, que tudo acontece. É por isso que... A gente gosta até de lembrar isso. É por isso que os pássaros cantam. É por isso que o brilho do sol é diferente. Eu não sei se você já assistiu àquele filme Mel Gibson, Paixão de Cristo. A paixão, quando é a ressurreição... Sim, nossa, padre. É, aquele negócio é espetacular. O sol que vai dentro do... A pedra vai rolando, o sol que vai brilhando dentro do túmulo, as faixas, elas começam a murchar, né? E de repente Jesus aparece. Fabrício, eu acredito piamente nisso, viu? O autor do filme, eu acho que foi abençoado em mostrar uma cena. Primeiro, Jesus, quando morre naquela cena, ele olha para o alto. Ressurreição, Fabrício, ela não é daqui. É Deus que dá. É Deus que toca. Só Deus pode realizar. É por isso que Jesus olha para o alto, porque foi Deus que deu a sua resposta. Não compete a nós. É só depois que ele olha para a frente. Mas eu tenho medo dessas pessoas. Tem umas pessoas aqui na Terra que já dizem para a gente que quem vai para o céu vai para o esfero, viu? É, infelizmente, a gente encontra a gente encontra esses 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 fantasmas que vão dizendo essas coisas, né? Ainda bem que nós temos os Padres Saraivas que não assistiram. Padre, agora aproveitando o momento de descontração no nosso programa telescópio, temos também o momento do Padre Saraiva. Solta aí, Dione, o momento do Padre Saraiva. Ai, não. Não acredito. Descer na semana. Do tempo. Pera aí. Eu vou falar de novo. É porque eu lembrei do diabo do homem da corrida. Vendo a minha mente e cortou. Está vendo? É. Lembrou do leão correndo até aqui. É. Já pensou se a gente publica esses áudios. Ai, ai. Vamos lá. Mas pelas blasfêmias. Não. Vou repetir. Mas pelas blasfêmias. Não. Vou repetir. Se vós conhecereis... Se vós conhecer... Se vós conhecer... Se vós conhecer... Se vós conhecer... Oh, infeliz. Não. Agora eu vou voltar. Leão correndo. Nossa. Meu Deus do céu. Que fase. Ai, não. Isso não. Meu Deus do céu. Nossa, eu nunca imaginei. Ah, o senhor fala por uma câmera. Ah. Está gravando. Ai, gente. Ah, deixa. Depois... E o Luiz Gussalva editando. O senhor acha que vai escapar? Depois eu vou atrás, o Luiz. É o nosso lente nervoso aqui na TV. Ele me paga. Gente de Deus. Mas essa do leão correndo foi demais, hein? Essa foi boa, viu? Ah, meus amigos. Padre, então é isso. Não é só momento de tristeza, não, viu? É um momento de alegria. O senhor dá muita alegria para a gente. E o senhor, em nome de todos aqui da TVI, padre, eu quero que o senhor saiba que nós sentimos muito agradecidos em conviver com o senhor, mesmo que esse pouco tempo que nós, de convivência e de pouco tempo de conversa, mas essas entradas e saídas do senhor aqui para a gravação do programa do senhor, é de muito aprendizado para a gente. O senhor deixa, sem dúvida, nosso coração muito feliz e muito aquecido em cada vez mais amar a Cristo, tá bom, padre? Então eu quero que o senhor leve essa mensagem nossa, de todos aqui do elenco da TVI Itapê, o nosso abraço fraterno para o senhor, que seja uma nova missão cheia de frutos e que o senhor colhe todos esses frutos que o senhor produziu aqui e devem ser semeados lá também na sua nova paróquia. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando eu cheguei aqui, tinha a oportunidade da TVI e, é claro, nós abraçamos com muito gosto e com muito prazer. Aproveitamos muito bem, se Deus quiser. Isso aí, padre. Então, meus amigos, fiquem com a nossa boa, feliz Páscoa. Antes, padre, dá uma bênção para a gente aí, especial, vai. Muito bem. Eu só quero recordar uma coisa. A gente se preparou durante 40 dias da quaresma. Chegamos na Semana Santa, principalmente extraordinário da nossa fé. Daqui a pouquinho estaremos celebrando a Páscoa do Senhor. É a oportunidade que a gente tem de olhar a nossa vida diante dos olhos e a pergunta ser feita. Você mudou de vida? Você passou a página, reescreveu uma nova história? Onde é que você pode identificar a Páscoa, a vida nova na tua vida? Eu desejo a todos, com essa bênção, que, de fato, o Cristo ressuscitado possa brilhar, possa ressuscitar, renovar a vida de todos vocês. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, meus amigos. Viva Cristo! Um grande abraço. Até segunda-feira, no mais um programa Telescópio. Obrigado, padre. Obrigado, Fabrício. Deus abençoe. Sobe as letrinhas. Telescópio, apoio cultural, plano familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.